Olá pessoal, tudo beleza? Hoje vai ser eu que vou narrar essa porra aqui. Então vamos lá, vou jogar aqui um Mortal Kombat 10 e vamos ver que bosta vai dar. Aleluia graças a Deus, achou um cara finalmente. Vamos ver quem esse vacilão vai pegar. Porra ele pegou a Sonya gostosa pra caralho. Eu vou escolher uma mulher também. Que é o Kung Jin KKKKK. Ele é meu melhor lutador. Fazer o que se aprendia a jogar com ele. Mas deixa isso pra lá e vamos para a porrada nessa porra. Eu cortei a apresentação. Vai ver a apresentação na cadeia. Aqui o bicho pega, eu vou pra cima igual louco, tu nem ai que se foda. Puta que pariu, Sonya filha da puta, apelona, gostosa do caralho. Não venha apelar aqui não, sua cachorra. Vai tomar um combo pra ficar esperta. Isso é pra você aprender a não mexer comigo. Sua vadia. Volta aqui ainda não acabei com você. Vai levar mais um combo. Porra. Esse Kung Jin é apelão mesmo. Puta que pariu. A Sonya não deu nem pro cheiro. Vamos pra o segundo round. Quero acabar logo com essa luta. Não quero mais jogar com esse viadão. Quero pegar outro personagem. Vou arregaçar logo essa Sonya. Cara chato do caralho. Fica fazendo esse golpe lixo toda hora. Pensa que eu vou cair nisso direto. Cá 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 cá. Aqui é Kung Jin porra. Pessoal me desculpem os palavrões nessa porra. É que eu fico nervoso jogando online. Tô errando combo direto. Esse controle do X-Box Sony é foda. Toma sua vagabunda. Nunca mais se meta com Kung Jin. Kung Jin é zica do pântano. Essa porra não morre. Não adianta querer fazer milagre. Você já virou presunto. Sai daqui porra. Agora eu acabo com você sua piranha. Porra cara chato que não morre logo. Para de defender desgraça. Até parece que você vai ganhar ainda. Esse acredita em Papai Noel. Cá 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 cá. Toma um Fatality pra ficar esperto. Esse Fatality é escroto demais. Mas fazer o que? Se o outro é pior ainda. Bom vamos logo para a próxima luta. Que é o que realmente interessa. Olha aí o cara que tava jogando com a Sonya. Ele recusou a partida. Não quer me ver nem pintado de ouro. Cusão do caralho. Corre mesmo infeliz. Pra que entra no ranking se tem medo de perder. Vacilão da porra. Que raiva desses cusão. Achou outro cara. Olha o ping. Meu Deus que internet bosta. Vamos ver quem esse cara vai escolher. Bom eu já sei quem vou pegar. O fodástico do Jason. O Jason é zica. Ele é o bichão mesmo. Esse cara tá de putalha pra escolher o personagem. Tão tirando esse pau no cu. Escolhe logo arrombado. Tá de tiração. Vou ter que cortar essa porra por causa desse animal. É foda mesmo viu. Esse arrombado pegou o tremor apelão da porra. Mas eu vou pra cima igual louco. Porque o Jason é zica demais. O Jason merecia um jogo só dele de tão foda que ele é. Vamos Jason. 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 Eu não vou perder essa partida. Mas esse cara tá apelando muito com esse tremor. Tá foda demais. O que eu faço? Miserável você tá fudido apelão da porra. Você vai ver no próximo round. Vou te bater tanto que você vai cagar pedra seu arrombado. Porra tô falando muito palavrão tá foda mesmo. Me desculpa pessoal. Agora é hora da reação. Vou acabar com ele. Porque aqui é Jason porra. Eu sou imortal. Já sobrevivi em mais de 500 filmes. Não vai ser um puto feito de pedra que vai me parar. Jason. 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 Puta que pariu tomei uma paulada na nuca. É foda mesmo. Se fosse o Kung Jin ele ia gostar e pedir a mais. KKKKKK. Esse facão do Jason no alto é foda demais. Toma um combo lixo pra ficar esperto. Eita caralho vou tomar um raio-x porque eu vacilei mesmo. Que raio-x lixo da porra. Mais beleza dá pra ganhar mesmo assim. Para de pular caralho. Parece que o chão tá pegando fogo. KKKKK. Eita porra tomar cuidado. Se não acabo perdendo ainda. Toma uma facão usada. Vamos para o terceiro round. Eu não sei falar round direito e nem Jason. Que se for a vocês entenderam. Agora é hora da vitória. Vou acabar com esse tremor afilão. Porra de combo que sempre erro. A culpa é do controle. Esse agarrão parece mais um Fatality. Se é louco cachoeira. O Jason é foda demais. Jason. 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 Para de correr filho da Xuxa. Vem aqui pra eu assinar seu atestado de óbito. É no cantinho que eu gosto. Vou dar um raio-x nesse vacilão. Olha como ele vai cair fácil no meu raio-x. Se é louco cachoeira do que são feitos esses caras do Mortal Kombat X. Só um raio-x era o suficiente para matar. Mas os cara continua lutando como se nada tivesse acontecido. KKKKK. Agora é só administrar até acabar com ele de vez. E tomar cuidado para não perder ainda. Morre infeliz. Não vem querer fazer milagre aqui não. Ele já era. Ainda vou fazer o Fatality Freeboy. KKKKK. Olha aí o Fatality Freeboy que falei pra vocês. Esse facão do Jason é foda corta até pedra. KKKKK. Esse Jason é açougueiro mesmo. Se é louco cachoeira. Peça Freeboy. Carne confiável tem nome. Puta merda. Eu sou zoeiro demais. KKKKK. Então é isso pessoal. Não se esqueça. De se inscrever no canal pra ajudar. Porque deu um trabalho da porra. Narrar isso aqui. E quem sabe eu ou minha amiga apareça por aqui novamente. Então tchau. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. Tchau, tchau.